Eu tenho dois cachorros, Galileu e Geometria. Eu amo os dois, mas Galileu é o amor da minha vida. Eu sou fotógrafa amadora e eu adoro o Instagram, mas não tenho muita paciência pra Facebook. Eu tinha 27 anos quando viajei de avião pela primeira vez. E tinha essa mesma idade quando vi neve pela primeira vez. Amo tecnologia. Eu adoro usar capuz. Quando eu era garota, um vizinho viajou e me pediu pra tomar conta dos dois passarinhos dele. Só que um dos passarinhos conseguiu remover uma trave da gaiola, que era de bambu, e fugiu. Eu me senti culpada pela fuga do passarinho durante muito tempo. Eu uso iPhone, mas tinha uns 26 anos quando usei computador pela primeira vez. Tenho dois irmãos de sangue e um irmão de consideração. Tenho nojinho de mastigar cogumelo. Tenho medo de altura. Nasci no Rio de Janeiro. Coleciono bichos de pelúcia. Já dormi em pé no trem. Falar em dormir, eu durmo com dois travesseiros. Eu tenho problema com bagunça. Tipo, essa cama nesse estado. Eu tenho problema com isso. Levo de boa ultrassonografia transvaginal. Gosto da minha carne mal passada. Tenho um blog faz mais de 10 anos e já escrevi uma coluna sobre pets numa analisa de pijamas. Calço 38 e 39. Passei uma noite inteira jogando The Sims. Adoro escrever. Adoro dirigir. Não tenho medo de dentista. Falo português, inglês e espanhol. Sendo que em português e inglês eu sou fluente, espanhol ainda sou intermediária. A próxima língua que eu vou aprender é francês. Gosto de pizza gelada no café da manhã. Aliás, poderia comer pizza todos os dias. Uso óculos desde 9 anos de idade. Não tenho lava-louças. Fiz duas faculdades, educação artística e direito. Eu dou aula de inglês. Passei de primeira na prova do vestibular e na UAB. Adoro free. Já precisei que fizessem uma solda nos meus óculos depois que eles se quebraram ao meio quando eu levei uma bolada na cara jogando vôlei. Eu sou fã de Star Wars. Dá pra anotar? Detesto subir escadas. E tenho nojo de cabelo fora da cabeça. Eu uso bullet journal. Tenho asma e duas tatuagens, por enquanto. Eu amo queijo. O primeiro livro que eu li foi Alice no País das Maravilhas. Eu levei um ano e meio neto. Não gosto de falar no telefone. Prefiro mensagem de texto. Vou me casar no religioso apenas 17 anos depois de ter casado no civil.